Olá, gente. Vamos fazer aqui uma aula de Bomber. Uma aula de Bomber, mas antes de chegar ao Bomber, nós temos que passar também pelo Teg. E o que é o Teg? O Teg é justamente você, antes de chegar ao Teg, você tem que começar a fazer como exercício a modificação dos caracteres das letras. É você pegar a sua letra, a letra A, por exemplo, caso seja a sua letra de Teg, de nome do grafiteiro que você tem, e você vai modificando. Aqui eu estou criando várias possibilidades de criar a letra A. Vou fazer também com a letra B. Aí vocês vão tentando depois fazer as suas combinações de letras. A ideia é que você crie a sua própria identidade através da... da ondulação das letras que vocês estejam criando. Bom, vamos lá. Eu escolhi a letra aqui como é uma aula de dicas e tal. Eu escolhi a palavra curso. Vou escolher a palavra curso para a gente começar a fazer o teste de modificação das letras para criar um Teg. A primeira letra é C, eu vou modificar o C. Eu vou fazer várias possibilidades até eu gostar de uma letra. Se eu gostar de uma letra, eu parto para outra letra que, no caso, vai ser a letra U. Partindo para outra letra, nós temos a letra R. A letra R é mais fácil da gente fazer algum tipo de brincadeira. A gente também tem a letra S, que já é clássica na cena do grafite. Temos também a letra O. Aí, juntando todas essas letras, a gente consegue formar o nosso Teg. Aqui, no caso, a palavra vai ser curso. Aí, a gente já tem a nossa assinatura. A gente já tem a nossa assinatura. E depois, a gente pode começar mudando também o tipo do Teg. Tudo é exercício. Quanto mais você fizer, melhor você ficará. Vou fazer aqui outras possibilidades de Teg. E depois, com o tempo, você vai ganhando velocidade também. Ou, se quiser algo mais legível, você pode partir algo também que as pessoas consigam entender. Enfim, quanto mais você treinar, maior vai ser a possibilidade de combinações de letras que você vai acabar criando. Coloquei os enfeites aqui e a gente tem várias combinações, várias possibilidades. Bom, feito isso, a gente encerra aqui a parte Teg. E a gente já tem uma primeira parte do que a gente pode estar fazendo hoje. Bom, a gente viu anteriormente o Teg. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver... O Bomber O Bomber O que é o Bomber? O Bomber é uma letra Uma letra balão Alguns chamam de letra baloada A gente vai fazer um bom 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 bom